O CFM, Conselho Federal de Medicina, o CFM ia fazer uma comemoração ao dia do médico, que era no dia 18 de outubro. Ok, o CFM disse que não fez a comemoração por censura do TSE. Aí explodiu nas redes bolsonaristas, explodiu nos grupos de medicina. Só que o TSE nunca teve nenhuma decisão contra o CFM impedindo. Nada, nada, nada. Censura fake. Censura não existiu. Nem no caso do André Valadão, nem no caso do CFM e nem no caso do Jovem Pan. São três casos de censura fake. Não são apenas esses. Estão pipocando vários casos de censura fake. É um ataque coordenado ao TSE. Por que esse ataque está sendo feito tão fortemente? É um ataque em que o Bolsonaro já está pensando para duas situações. O que vai acontecer caso ele ganhe e o que vai acontecer caso ele perca. Eu vou te explicar isso aqui. Antes, um segundinho, eu peço que você se inscreva. Estamos num momento decisivo da democracia do Brasil. É importante você se inscrever aqui nos canais de oposição ao nazifascismo bolsonarista. Então, um segundinho aqui, clica no botão inscrever. Aí você está ajudando a gente a levar a verdade para as pessoas. Agora, voltando aqui ao assunto. Quais são as hipóteses que o Bolsonaro tem aí, que o bolsonarismo tem aí? Primeiro, se o Bolsonaro perde a eleição, com o ataque sistemático que eles estão fazendo ao TSE, tentando ligar o TSE ao Lula, falando que o Tribunal Superior Eleitoral está do lado do Lula e que o Bolsonaro está sendo censurado, eles vão ter um motivo aí para falar, olha, está vendo, a eleição foi fraudada, o TSE está ao lado do Lula, tudo mais, e contestar o resultado da eleição. Então, para caso eles percam, eles já estão fazendo isso aí preventivamente. E para caso eles ganhem, para o Bolsonaro ter uma desculpa para fechar o Tribunal Superior Eleitoral. Digo eu aqui, vou falar com todo o ressentimento do mundo, se o Bolsonaro ganhar, pode realmente fechar o TSE, porque não serviu para porcaria nenhuma essa corte. O tanto de crime eleitoral que o Bolsonaro já cometeu e ficou impune, realmente não serveu até o momento para porcaria nenhuma o Tribunal Superior Eleitoral. As únicas decisões boas do TSE que você fala, caramba, agora finalmente foram de anteontem. Não sabemos se foi tarde demais ou não. Eu acredito que não foi tarde demais. Mas no caso do Bolsonaro ganhar a eleição é porque foi tarde demais, é porque a atuação do TSE foi completamente inútil. Então, ele vai fechar a corte e estão pagando os ministros pela própria estupidez. É isso. No caso do Lula ganhar a eleição, pelo menos a gente pode falar, antes tarde o TSE chegou no finalzinho ali e conseguiu coibir a sequência do Bolsonaro. Mas, enfim, voltando aqui ao assunto, o Bolsonaro está utilizando isso aqui. Se ele ganhar, ele vai querer fechar o Tribunal Superior Eleitoral, porque se o Bolsonaro ganhar é ditadura. E se o Lula ganhar, ele vai contestar o resultado da eleição, então o ataque coordenado é o TSE. Além disso, o Bolsonaro também espera ganhar frutos com isso, porque ligando o Lula ao TSE e falando de censura, ele consegue falar que ela é o comunismo, é o Lula, é a censura, é isso que o Lula impõe, e conseguir fazer a cabeça das pessoas mais estúpidas. Tem gente que é estúpida, que era adulto durante os governos do Lula, e que realmente acredita. No governo do Lula não teve censura de ninguém. O André Valadeu, que falou isso, ele se encontrou com o Lula no governo do Lula, ele ia no Palácio do Planalto. Olha o nível de vagabundagem do cara. Ele ia no Palácio do Planalto quando o Lula era governo. Agora que o Lula não é governo, ele fala, ah, o Lula vai censurar. Nunca foi censurado pelo Lula. Ah, o Lula vai fechar a igreja. Nunca fechou uma igreja. Aí você vê. Já a campanha do Bolsonaro, eles pensando nisso, eles falam, ó, a gente pode tentar tirar alguns votos do Lula, ou de pessoas que estão indecisas e votariam nele e não vão votar, ou de quem está indeciso pensando se vai votar no Bolsonaro e acaba votando no Bolsonaro porque fica com medo do comunismo e tudo mais. Tá. O Fantasma do Comunismo, que é uma coisa que é extremamente promovida pela máquina de propaganda de Hollywood, quer dizer, os filmes de Hollywood, as séries, Netflix, aí nem só séries de entretenimento, Discovery, Discovery é uma máquina de propaganda gigantesca do americano e do capitalismo contra qualquer outra coisa que não seja o neoliberalismo. Então, eles usam essa máquina de propaganda. Então, o Fantasma do Comunismo, que eles não sei o quê, que são pedófilos, comem crancinhas, que eles... Isso sempre fica vívido na memória de diferentes, diferentes gerações. Já percebeu? O mesmo argumento de 1964 sendo utilizado em 2022. Só que esse argumento de 64 já era usado nos anos 50 também. Quer dizer, um negócio aí que tem 70 anos enganando gerações. Tá, então eles usam essa argumentação. Só que tem um problema. Esses ataques vão ter uma reação séria do TSE. A Jovem Pan... Aconteceu o seguinte. A Jovem Pan fazia uma cobertura criminosa das eleições. Criminosa, eu posso falar aqui. Eu vou além. Num país sério, o senhor dono da Jovem Pan estaria preso. O correto no Brasil é que o senhor dono da Jovem Pan seja enjaulado. Enjaulado. Eu vou mostrar algumas coisas da cobertura da Jovem Pan aqui, pra você ver a diferença. Vamos lá. Olha só. Isso aqui é Jovem Pan ontem, viu? Esquerdistas invadem o Instituto e tentam acessar Igreja Luterana. Aí você clica no vídeo. Aí o que acontece? Você tá aqui com dois mil likes porque tinha acabado de ser postado. Vídeos da Jovem Pan tem mais de um milhão de visualizações. Fora que eles deixam link pra pessoa baixar trechos. Tá. No vídeo, a própria comentarista da Jovem Pan fala, não, eles não invadiram a igreja, não. Eles tiveram a permissão pra entrar na igreja. E eles tiveram a permissão. Eles eram bem-vindos na igreja. Mas o título falou o contrário. E os quatro ou cinco primeiros minutos do vídeo falam o contrário. Eles sabem. Tem uma coisa no YouTube. Quando você tem um canal do YouTube, você consegue ver quanto, em média, cada pessoa assiste do vídeo. Não cada usuário. Não sei quanto você que tá me assistindo, tá assistindo esse vídeo. Mas a média de todos. Então, se tem um milhão de pessoas assistindo, eles sabem. Olha, 80% assiste até o minuto 2. Depois, até o minuto 4, só metade das pessoas assistem. Do minuto 6 em diante, quase ninguém. Então, o que eles fazem? Eles mentem pra caramba até o minuto 2. Mentem um pouquinho menos até o minuto 4. Do minuto 6 em diante, tem aquela notinha falando a verdade de uma maneira bem michuruca, assim, pra que os poucos que assistirem até lá nem lembrem. É isso. É assim que eles fazem. É a estratégia deles. Isso não é coincidência. É a estratégia. Outra aqui, ó. Aí tem... Bolsonaro foi ao flow. Bolsonaro, ó. Quem quiser pausa pra ler, eu vou ler pra você os títulos aqui, ó. Podcast com Bolsonaro deixa Lula e Anitta pra trás e Flow tem recorde de visualizações. Bolsonaro milha Lula no flow. Depois do sucesso no flow, Bolsonaro dará entrevista a mais um podcast. Principalmente assessoria de imprensa de bandido. Aí o Lula foi no flow e bateu o recorde do Bolsonaro. Não bateu o recorde. Mais do que isso, o Lula dobrou o recorde do Bolsonaro. Entrevista do Lula, o flow vira tiro no pé e ele é acusado de transfobia. É isso aí. Essa é a cobertura que eles dão. Aí, você vê como que é. A Jovem Pan mente. A Jovem Pan tem comentaristas que chamam o Lula de ex-presidiário, condenado, ladrão. Tudo que possível que você puder usar de nome aí, eles chamam o Lula. Isso é proibido. Por que é proibido, Tiago? Porque a Jovem Pan usa uma concessão pública. Usando uma concessão pública, eles têm por lei. Está na lei. Eles precisam dar o mesmo tratamento a todos os candidatos. Como assim, Tiago? Assim é o seguinte. A Jovem Pan tem toda essa estrutura. Você vai lá em São Paulo, é um mega de um prédio e tudo mais. Tem bandido lá ganhando mais de 150 mil por mês pra comentar na Jovem Pan, pra disseminar fake news. A Jovem Pan só tem isso porque a Jovem Pan é uma mega rede de rádio, com rádios em vários locais do Brasil e com alcance nacional. A Jovem Pan não tem essa estrutura porque eles têm um canal no YouTube. A Jovem Pan não tem essa estrutura porque eles têm um Twitter ou porque eles têm uma página no Facebook. Não. Eles têm essa estrutura porque eles ganham muito dinheiro graças à concessão pública deles de rádio. Então, eles têm que seguir as regras que todas as concessões públicas seguem. A Jovem Pan não está seguindo. Aí, a Jovem Pan foi proibida de fazer isso porque você não pode fazer isso. Ok. Começaram a falar que foram censurados. Não, estamos sendo censurados. A Jovem Pan publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que estava sob censura. colocou na Jovem Pan nas redes sociais, na logo deles, colocaram censurada, assim, bem grande em cima do logo. E aí começaram a falar que tem um censurado... Isso é mentira. Tem um censurado TSE que não deixa que publiquem certos conteúdos. A gente não pode mais falar mal do Lula. A gente é obrigado a falar bem do Lula. Tá aí. Isso é parte do ataque coordenado. Agora, imagina que enquanto a Jovem Pan fazia isso, com todo o alcance que eles têm em rádio, em televisão, na internet, vamos lembrar, o YouTube segue... Vou repetir. O YouTube segue promovendo vídeos da Jovem Pan muito acima do engajamento de qualquer justificativa pra promover. Qualquer pessoa entra numa aba anônima do seu computador no YouTube, ele vai te promover vídeos da Jovem Pan. É isso que ele vai fazer. Não vai promover o Plantão Brasil, não vai promover o Meteoro, o 247, não vai promover não, vai promover a Jovem Pan. Porque alguém no YouTube colocou um botãozinho ali, algum fascistinha, nazifascista do YouTube colocou o botãozinho ali pra fazer com que promova a Jovem Pan. Ok. Aí a Jovem Pan começa a atacar o TSE. Ao mesmo tempo, os bolsonaristas começam a atacar o TSE, falando que o TSE e o Lula estão censurando, que são obrigados a falar do TSE. Aí vem o Pastor Valadão. O Pastor Valadão chega, eu não vou reproduzir aqui o vídeo dele, mas ele chega com um fundo preto, assim, com uma cara bem séria, tal, lendo um papel e fala, ó, decisão do TSE, eu tenho que falar bem do Lula. Eu não, é, eu menti, eu não falo mentir, eu falo, o Lula não é a favor do aborto, hein? O Lula não é a favor de fechar igrejas, hein? Aí ele fala com mentonação, ele põe as legendas fora de, fora de, fora de sincronia com a voz dele, que dá a entender exatamente o contrário, que o Lula é a favor disso, que o Lula tá, e que ele está sob censura do TSE, que o TSE mandou ele falar bem do Lula. Só que não tem decisão nenhuma do TSE contra ele, quer dizer, o André Valadão cometeu crime. Aliás, o crime que ele cometeu dá de 2 a 6 anos de cadeia. Em qualquer país sério, esse bandido vai preso ano que vem. Tem que ser preso esse bandido ano que vem. É isso, peço aí sua inscrição no canal. Falou!